O retroprojetor de transparências permite-nos obter uma imagem de grande dimensão a uma distância relativamente próxima. É uma máquina que foi feita para trabalhar em salas que já têm alguma luz natural e por isso tem uma grande potência luminosa também. Tudo aquilo que nós colocarmos no tabuleiro do retroprojetor permite-nos obter essa imagem ampliada e com uma definição extraordinária e por isso eu vou agora mostrar-vos algumas das estratégias que uso para criar imagens com sombras projetadas. Por exemplo, se utilizarmos alguns pequenos ramos que colecionámos no nosso passeio ao parque, conseguimos representar muito facilmente uma floresta. Mas os pequenos objetos do cotidiano, utilizados com alguma criatividade, também nos permitem criar imagens. Por exemplo, estes dois brincos podem ser a base para a construção de uma cara. Se a esses objetos juntarmos pequenas figuras que recortarmos, conseguimos completar a cena com personagens. Uma dica. Recortar figuras desta dimensão e com este grau de detalhe não é uma tarefa fácil. E por isso eu encontrei uma forma de simplificar. Usando um conta-fios, que no fundo é uma lente de aumento, e um estilete, olhando aquilo que se corta através dessa lente de aumento, consegue-se obter um grau de precisão que seria impossível a olho nu. Se usarmos partes do nosso corpo diretamente sobre o tabuleiro do retroprojetor, podemos obter efeitos curiosos. E, se nos colocarmos em frente da lâmpada do retroprojetor, com a projeção da nossa sombra, em articulação com algumas dessas imagens recortadas, podemos obter efeitos de escala muito interessantes. Acesse o nosso corpo diretamente sobre o tabuleiro do retroprojetor.